Olá, amigas e amigas samurais! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Shogunato Brasil. Eu sou o Rafael e hoje vou falar pra vocês sobre um dos meus samurais favoritos e um dos samurais mais famosos do Japão, Sanada Yukimura. Bom, Sanada Yukimura nasceu no ano de 1567. Ele era filho de Sanada Masayuki e irmão mais novo de Sanada Nobuyuki. Uma coisa que vale ressaltar é que Sanada não tinha sido chamado de Yukimura durante sua vida. Seu nome real era Nobushi. Ele só viria a ser chamado de Yukimura tempos depois, durante a ficção do período Edo. Sanada Yukimura, ou Nobushi, como preferir, ele foi entregue pelo seu pai como refém para o clã Uesugi, que era uma prática comum naquele tempo. Quando um clã lhe ajudava, você podia entregar o filho para servir um período de tempo como refém e depois era devolvido à sua casa. Nesse caso, o clã Uesugi havia ajudado Sanada Masayuki contra os Tokugawa. Então, foi uma forma que ele teve de pagar a dívida. Tempo depois, Sanada Masayuki começou a servir Toyotomi Hideyoshi. E assim, Nobushi, o começo foi devolvido à sua casa em Ueda. O castelo de Ueda era a casa do clã Sanada. Era o lar deles. E esse castelo, ele era muito resistente, como essa resistência viria a ser aprovada em 1583, durante o primeiro cerco de Ueda, em que um grande exército do clã Tokugawa tentou invadir o castelo, mas foi repelido por Sanada Masayuki. E um cerco similar aconteceria no castelo de Ueda novamente em 1600, no tempo da Batalha de Sekigahara. Uma força de 38 mil homens foi derrotada por Sanada Yukimura, que estava comandando 2 mil homens dentro da fortaleza. Para vocês verem, ele era um guerreiro formidável. Porém, Sanada Masayuki e seu filho Yukimura, eles tinham apoiado o exército ocidental de Shida Mitsunari, que eram os apoiadores do clã Toyotomi. Mas, Nobuyuki, o irmão mais velho de Yukimura, ele estava apoiando o clã Tokugawa. E no final da Batalha de Sekigahara, o clã Tokugawa acabou vencendo, e Sanada Yukimura e seu pai foram exilados. E Nobuyuki recebeu a posição que seu pai tinha como Daniel. Porém, Sanada Yukimura viria a lutar novamente contra o clã Tokugawa, em 1614, durante o famoso Cerco de Osaka. Toyotomi Hideyori, filho de Hideyoshi, ele estava organizando uma rebelião em larga escala contra o Shogunato Tokugawa. Então, Sanada Yukimura foi o principal comandante do exército do lado dos Toyotomi dessa rebelião. Durante a campanha de inverno, Sanada Yukimura venceu várias batalhas, e o lado dos Toyotomi parecia que estava ganhando. Porém, a maré virou, e na campanha de verão, Tokugawa Yasuo e suas forças começaram a ganhar várias batalhas. Então, Sanada Yukimura decidiu fazer um último esforço e liderou um ataque surpresa contra a Tokugawa Yasuo. Nesse ataque, ele, em um pequeno grupo de cavalaria, ele conseguiu chegar à posição onde estava Tokugawa Yasuo. Dizem que ele conseguiu ferir Yasuo nesse ataque, porém, ele havia sido mortalmente ferido e acabou morrendo em 1615. Porém, até o próprio Tokugawa Yasuo reconheceu que Sanada Yukimura era um dos samurais mais grandiosos do Japão. Sanada Yukimura teve vários apelidos. Por exemplo, ele era conhecido como o Demônio Rubro da Guerra, por causa das bandeiras cor-de-sangue que seu exército carregava e por causa de sua armadura vermelha. Ele também tinha outros apelidos, como o maior guerreiro do Japão e o último herói do período Sengoku. Sem dúvida, Sanada Yukimura está no top 5 dos meus samurais favoritos e ele aparece também em vários jogos, como Sengoku Basara e Samurai Warriors. Bom, o vídeo foi esse, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e diz aí nos comentários. Você conhecia Sanada Yukimura? Se você gostou da história dele, podemos conversar depois nos comentários, beleza? Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau!